Tiago, agora eu queria saber de você, você acompanhou um caso de violência também aqui na cidade de Teresina, você traz mais informações para nós no nosso Jornal da Opial, e esse teve um desfecho, infelizmente, extremamente pior, né Tiago? É, é verdade, um senhor de 55 anos estava em casa, foi ali na Zona Leste, na região do bairro Cidade Jardim, e ele, o filho e um neto estavam na residência de portão aberto, terminaram sendo abordados por dois indivíduos, um deles com uma mochila, aquela chamada bag, para entrega de encomendas, na verdade eles não estavam a trabalho, estavam a serviço do crime, anunciaram um assalto, houve uma reação, e este homem, que seria um pedreiro de 55 anos, terminou levando um tiro na cabeça, após reagir. A novidade hoje, é a liberação, por parte da família, que entregou a polícia, e a polícia agora, nos repassou, para que fossem divulgadas as imagens, de forma que se possa chegar à identificação desses indivíduos, que cometeram esse latrocínio. A hipótese trabalhada pela polícia, é de um roubo com resultado morte. E você que está em casa, a partir dessa reportagem que a gente vai exibir agora, pode ajudar a polícia a chegar até estes indivíduos. Câmeras de segurança flagraram a movimentação. Um motociclista com bolsa de entrega escura, moto preta, dá meia volta, e é acompanhado por outro suspeito de camisa tom vermelho e moto cinza. Os dois foram reconhecidos por familiares da vítima, como autores do assassinato do pedreiro José Luiz dos Santos. As características, de maneira preliminar, apontam para um roubo. Claro que, durante a investigação, se a gente perceber que há algum outro tipo de motivação em relação aos atores, para a vítima, para as duas vítimas, pode ser que mude o cenário. Mas, a priori, a gente imagina tratar-se de um roubo mesmo com resultado morte. O crime foi sábado passado, na residência da vítima, no bairro Cidade Jardim, em Zona Leste. José Luiz, 55 anos, conhecido como Bafute, estava acompanhado do filho e de um dos netos, quando dois assaltantes apareceram. Após o anúncio do roubo, a vítima reagiu, atirando um tijolo contra um dos suspeitos, que conseguiu disparar, acertando a cabeça do pedreiro. O filho, o padeiro Antônio Oliveira dos Santos, conhecido como Barata, foi ferido com um tiro nas costas e, segundo a polícia, segue internado. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A principal hipótese é de latrocínio, o roubo resultante em morte. O caso é investigado pelo DHPP, que solicita ajuda à população para identificar os autores. O diz que denúncia é o número 181. Você que conhece, que está vendo essas imagens, que conhece algum desses indivíduos, ou que pelo menos acha parecido a moto, a vestimenta, denuncie que a gente vai apurar, vai checar e pode contribuir pela situação desse delito aqui na capital. O caso é o número 181.